Eu não sei porquê, ainda espero pra te amar Se nem mesmo sei aonde posso te encontrar O meu dia a dia tá vazio sem você Tanta solidão, amor, pra quê? Eu ainda lembro o dia que você partiu Uma dor imensa, o meu peito me invadiu Já faz muito tempo eu tô tentando achar a paz Volta, pois eu não aguento mais E na loucura ainda vou te popular Mas que ilusão, não vou te encontrar Mas onde está? Eu sei que escuto a minha voz Será que um grande amor um dia pode se acabar? Ou é só o tempo que eu tenho que esperar? Sei que ainda tenho uma vida pra viver Mas logo eu vou encontrar você Música E na loucura ainda vou te procurar Mas que ilusão, não vou te encontrar Mas onde está, eu sei que escuto a minha voz E eu desacassar Será que um grande amor um dia pode se acabar? Ou é só o tempo que eu tenho que esperar? Sei que ainda tenho uma vida pra viver Mas logo eu vou encontrar você E eu desacassar E eu desacassar E eu desacassar